Vem junto a mim Põe o teu ouvido na palma da mão Assim no meu coração Se tu crees que o céu Distante Chora a luz do luar Chora a luz do luar E goteja em teu semblante Tu não me vês chorar Tu não me vês chorar Se crees que um anjo Agora é quem canta Com saudades de ti Sua canção é que te encanta E chama, e chama por ti Ele sabe Sabe que o meu pranto Chora o meu mal de amor Chora o meu mal de amor E sua voz é o meu canto Que chora a minha dor Que chora a minha dor Ouve então no luar de encanto Na canção que eu fiz Implorando-te no meu pranto Vem me fazer feliz 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 no meu coração. Se tu creis que o céu distante chora a luz do luar, chora a luz do luar e goteja em teu semblante. Tu não me vês chorar, tu não me vês chorar. Se creis que um anjo agora é quem canta com saudades de ti. Sua canção é que te encanta e chama, e chama por ti. Ele sabe que o meu pranto Chora o meu mal de amor Chora o meu mal de amor E sua voz é o meu canto Que chora a minha dor Que chora a minha dor Ouve então no luar de encanto Na canção que eu fiz Implorando-te no meu pranto Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz